Já estou pronta? Leve a Marta à escola, por favor. Claro. E a Daniela? A Daniela vai mais tarde, eu levo. Eu preciso conversar com ela. Provocar a pessoa errada. O que é que tens na mão? Nada. E vais fazer aquilo que eu te digo? Desafiar a lei do mais forte. Eu sou tua mãe. Não, tu não és a minha mãe. Tu nunca foste da minha mãe. A minha mãe chama-se Laura e a escolar é meu. Daniela comete um grave erro. E agora vai pagar caro. Tu já não te lembras de tudo o que a Francisca te fez? A verdade sobre Francisca não é possível de esconder mais. O teu marido foi morto pela Francisca. Ela empurrou o Eduardo de um terraço no dia do aniversário da Marta. A Daniela assistiu a tudo. Nesta história, a vila é mesmo má. Está-te a ver este colar. Está-te a ver este colar. Nunca mais vais mudar. E nada nem ninguém a vai mudar. Se calma! Parece que eu não vou pensar duas vezes em tirar-te lá para baixo. O que é que isso provocas? A Francisca não vou pensar duas vezes em tirar-te lá para baixo. Lembras-te o que é que aconteceu aqui? Lembras-te o que é que aconteceu aqui?